Decore traz agora um ambiente maravilhoso, aliás, ambientes maravilhosos com pedras naturais, um projeto de Sarita Ávila, que está hoje conosco aqui na Pietra Galeria de Pedras. Sarita, o que que esse quarto? Tudo bom, Lelinha? Que bom estar aqui com você, apresentando um pouco do meu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre o quarto de casal, que a gente usou a pedra granito rústico, com as formas orgânicas, um degradê de tons de bege, que trouxe, fez uma cereja no bolo aí nesse projeto, onde eu trabalhei mobiliário solto, todo mobiliário solto, e quis trabalhar formas orgânicas na parede, atrás da cabeceira. A cama, ela já é toda estofada, né? Então eu quis trabalhar essa rusticidade mesmo nesse ambiente. Gente, ficou maravilhoso, Sarita. Gente, a composição e as pedras, eu achei muito interessante, achei bacana trazer aqui pro nosso decore este quarto, porque às vezes as pessoas pensam nas pedras, na varanda, na sala, e nesse quarto ficou muito lindo. É, Lelinha, eu acho que, assim, precisa gostar de pedra, né? E essa pedra é difícil não gostar, porque ela tem toda essa composição aí de cores neutras, que traz essa sensação aí de natureza dentro do quarto, de frescor, de aconchego, e no caso desse projeto, ela deu todo o destaque, o glamour desse quarto de casal. Sarita, a gente vê que tem um painel aqui montado, são cores diferentes, é uma composição? Isso mesmo, Lelinha. Aqui, como vocês podem ver, já tem um painel montado. São formas orgânicas, em diferentes formatos, são peças soltas, tá? Tem que ser feita por um bom instalador na obra, e aí ele vai, é um quebra-cabeça, ele vai montando, e aí vai dando esse movimento no orgânico natural da pedra. E são diferentes tons, né? Tem um tom mais marrom, mais pro bege, mais amarelado, e é essa composição que gera essa beleza, né, do granito rústico. Essa pedra foi escolhida dentro desse projeto pra alguns ambientes da casa. O quarto de casal, o lavabo, a fachada e também a biblioteca. Sarita, e a hora de escolher a pedra que você escolheu, este granito rústico, pra todos esses ambientes, foi de propósito? Lelinha, hoje não tem regra, né? Então, assim, hoje nós temos projetos que a gente usa uma pedra ijal na sala de jantar, uma pedra lasca na varanda, não tem muita regra. Porém, nesse caso, a gente optou pelo granito rústico, que foi uma pedra usada na fachada, e aí a gente trouxe pra alguns ambientes internos, porque o cliente gostou muito, né, do resultado e a pedra sempre foi um elemento que a gente quis trabalhar nesse projeto em especial. E aí foi um caso de amor à primeira vista, né, com o granito rústico, quando a gente apresentou pro cliente, e aí ele quis trazer também, ele aprovou, né, essa proposta de trazer pro lavabo, pro quarto de casal e pra biblioteca. E ficou maravilhoso, como todos os seus projetos. Obrigada por trazer mais um projeto pra gente estar aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, estaremos juntas em breve de novo. Com certeza. E fica aí os nossos agradecimentos à Pietra Galeria de Pedras, que traz tudo do universo de pedras, tudo do universo da natureza, pra compor a sua casa, pra compor o seu ambiente. É Pietra Galeria de Pedras, no nosso decore pra você. E aí E aí E aí E aí